E aí galera, vou trazer para vocês aqui uma nova retexturização, agora aqui da base de controle do aeroporto abandonado na região aqui de Prados Verdejantes. Região desértica, o aeroporto abandonado, Verdejantes Meadows aqui e com uma nova retexturização, é somente aqui na casa, que está muito boa. Olha essa madeira, olha a perfeição que está. Lembra muito um projeto insano, o trabalho feito aqui, devido a essas coisas, os próprios adicionados no cenário, mas é apenas uma retexturização mesmo que eu vou deixar aí. Porque é simples demais isso aqui, então eu vou deixar assim para vocês poderem identificar, mas o trabalho foi muito bem feito aqui nas texturas, você vê que é dois modelos de tipos de madeira diferenciando. As madeiras são diferentes, a retexturização para dar um realismo a mais, o telhado, olha aqui essa parte aqui desta outra, da torre aqui, de comando, aqui onde você faz a autoescola de pilotagem, de aeronaves, olha a texturização como está muito boa. Telhado também, aqui o galpão também, esse galpão, totalmente retexturizado, o interior, olha aí, olha a parede como está toda riscada, madeira, tudo, olha aqui o telhado também, madeira pregada, está muito boa, muito bom mesmo. Ficou muito bonito, você que está procurando uma nova texturização bacana aí para pôr no seu GTA, tem até um desenho de um lobo ali, eu acho que é um lobo, é um cachorro. Aqui no interior também, está melhorados os objetos também, de cenário, cesta de lixo, a maioria foi tudo trazido de GTA V mesmo, tá? Mas como eu disse, eu vou deixar como retexturização, porque está mantendo a originalidade aqui do ambiente de San Andreas. E o mais importante que eu achei bonito pra caramba, que foi o interior, olha só, aqui sim lembra o projeto Insane, que é o que eu chamo assim, né? Qualquer projeto que lembra o Insane, eu chamo de projeto Insane, que é eu mesmo que dou a nomenclatura só para mim poder estar identificando. E olha só, olha só que realismo está essa panela aqui de feijoada, um ovo frito, uma outra panela que deve ser um sopão ali, não sei. Tem uma pia com espelhos quebrados aqui, que quebrou, a pia, até a geladeira, opa, a geladeira aqui, cadê a geladeira? Geladeira aqui, com coisas dentro, que legal, né? Quadros novos, remasterizado, TV nova e tudo mais, é ó. Link de download na descrição do vídeo aí pra vocês, ó. Sofá novo também, ó, totalmente retexturizado, olha a textura que perfeição, tá? Vou deixar o link de download aí pra vocês fazerem o download, adiciona direto na pasta do mod loader, loader, e já era que vai carregar automaticamente. Beleza? Então, galera, então, fui!